Na verdade, é uma complementação do que o Condema está fazendo, de pedir de esclarecimento aos empreendimentos da APA, porque nessa semana nós tivemos uma reunião com a Rossi Brasil Investe sobre o impacto sobre a fauna dos empreendimentos entre Verdes e Mackenzie. A bióloga Giselda Persson, que começou a fazer o monitoramento de fauna, fez uma apresentação e fez um relatório dos últimos quatro meses de monitoramento. O monitoramento começou após as obras, isso não estava previsto no E.A. Rima e sim deveria começar junto com as obras. Ela fez um relatório só sobre a Mackenzie, porque o do Entre Verdes ainda não está pronto. Ela apresentou os dados de cinco pontos perto das travessias de fauna que ela pôs armadilha fotográfica em ceva e o registro que ela fez desses animais silvestres. Ela tem bastante coisa, ela mostrou muita fotografia e muito filme de animal silvestre, inclusive alguns, em extinção, em apenas quatro meses de monitoramento. A reunião foi bem completa, tinha mais de 40 pessoas, vários biólogos, vários veterinários, e todo mundo saiu bastante assustado pelo tamanho do impacto que essas obras estão gerando para aquela região. A professora Eleanor estava lá e lembrou que esse tipo de passagem de fauna para a largura que possui a avenida, que são 27 metros, talvez não funcione, provavelmente não funcione, porque ela é muito larga e o túnel fica muito escuro. Então esses animais têm medo de passar. Teve uma veterinária presente que também apontou o problema da Mackenzie ser inteira cercada com alambrado, porque muitos animais escalam e depois eles não têm rota de fuga. Várias outras coisas foram colocadas. A comissão de obras impactantes, que eu represento no Conjapa, oficializou a preocupação com o planejamento e isolamento da macrozona 2, que é toda a parte esquerda da via Mackenzie. Então nós já enviamos e protocolamos na prefeitura duas solicitações da CEPLAN, uma delas com relação ao zoneamento dessa área rural da macrozona 2, e um estudo imediato, uma proposta imediata do que vai acontecer com aquela área, e um segundo protocolo com relação ao tamanho do tráfico, que são seis pistas, o impacto é violentíssimo naquela região, e essas seis pistas acabam na CANDES, que é uma estradinha de terra desse tamanho. Então qual é a justificativa para o tamanho dessa via? Então os técnicos da prefeitura que aprovaram e sinalizaram positivamente com relação ao tamanho dessa avenida, qual que foi a justificativa técnica para que isso ocorresse? Eu gostaria de lembrar aqui que todo esse movimento, óbvio que é para fazer com que se cumpra o E.A. Rima proposto, que eu gostaria até de complementar no seu ofício, foi a aldeia global que fez, mas ela foi complementada pela Comurbi, depois das solicitações do Conjap e do PCJ.